Uou, uou, uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, esse canal que grava vídeos exatamente às 6h45 da manhã. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager artístico, e a missão de hoje, amiguinho, nós fazermos este React, esta análise de Girls Like You, de Marron 5, com participação de Cardi. Já vai! No momento já vai de hoje, temos aqui o nosso querido colar. Ó que bonito esse colar, ó, ó. Você que fica aí nos comentários dizendo assim, ó, Gabriel, onde você comprou esse colar? Gabriel, o que significa esse colar? E aí, aqui embaixo tem um link pra você ir lá. E comprar esse colar do Missão Musical, frete grátis para todo o Brasil. Até pra Amazônia, Luke. Cabo, jabá! Então, amiguinho, se você é do tipo que ama diversão, se você é um amiguinho que ama diversão, ou uma amiguinha que ama diversão, já deixa seu like. E bora lá fazer este React, porque aqui, missão dada, é missão curtir. Já é do tipo que o Luke curte tocar, hein? Do you wanna plana o sequência, gatinho? Hã? Você reparou o efeito do violão? Ele começa tocando, o violão tá agudo. Na hora que ele vira de costas, muda o som do violão, eles cortam os agudos. E o violão continua sem agudo e só volta agora na hora que ele tá de frente de novo. Meio que pelo movimento da câmera o som muda, né? Exatamente. Sim, sim, como se tivesse o microfone, como se tivesse na câmera, né? Muito legal. A equalização do violão. Exatamente. E que diferente começar assim, né? Com um violão mutado ali. Tipo assim, eu nunca vi isso numa música pop, cara. Legal, né? E meio que influências de This is America, esse violão. É verdade, cara! A melodia parece um negócio meio havaiana. É, pode crer. A harmonia ali do show. É isso aí, bichão, explica aí. Pois é, fica no ar aí, né? Quem souber comenta aqui embaixo. Quem souber comenta aí. Ô, tá me dando calor, hein? Ô, sonho! Quem é ela? Comenta aqui embaixo, amiguinha, amiguinho. Sorriso bonito, né? Viu? Eu sempre pico a sua droga. Do bichão! Ah, não, mano. É a Mulher Maravilha, essa? É a Mulher Maravilha. Caramba, bicho. É mesmo? Claro, mano! E ela é alta, hein? Lógico, Mulher Maravilha, cara. Ah, é. Ó, você viu? O quê? Já trocou, né? Você percebeu o zoomzinho que deu? Percebi. Que eu falei, né? Como que os caras estão fazendo isso? Aí, como que você descobre como os caras estão fazendo isso? Você fixa o seu olho, os seus olhares, no objeto que tá sempre... O objeto que é o foco, ou seja, o cara ali. Se você focar bem nele, fica olhando. Você vai ver que tem uns cortezinhos assim, que é como eles conseguiram fazer isso. Vai lá. Você não viu? Não. Volta um pouquinho, dá um zoomzinho assim, ó. Não viu? Você viu, amiguinho? Eu não vi. Comenta aqui embaixo. Eu não vi não. Que legal. Olha isso, mano. Apareceu o Pablo Vittar. Ele tinha virado o Pablo Vittar. Ele morfou. Que massa timbragem também, né? Tudo lindo, cara. Tudo show, cara. A música muito bem produzida, o clipe massa pra caramba. Só que esse é o tipo do clipe que é tão legal que ele meio que rouba a cena, né? Pode crer, pode crer. Eu tava prestando atenção no arranjo da música, mas... No começo ficou isso mais nítido, mas agora o clipe roubou a atenção total. É, o conjunto, né? Do todo, tá muito show. Ah, mora a menina do Stranger Things, cara. Things. 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 A Xuxa. Nossa, olha que voz presença, cara. Nossa, eu curti muito, hein? Vamos voltar ali. Era uma coisinha simples, mas vale a pena falar. Hora que ela fala stop ali durante a letra, o arranjo acompanhando. Que legal, cara. Me, I'm too crazy, but every other girl you meet is food gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come on, Red, Red, Red up like a Harley, Harley. Why is the best food? Always forbid it. I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, red light, stop, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse and a carriage. I think you want a white horse and a carriage. I need you right here, cause every time you fall. I play with this kitty like a baby, check it off. J-Lo! Mary J. Blind? Quem é, Lofonza? Aquela que participa no... Ela é uma cantora americana já, já veterana. Mas ela participou com o U2 naquela música One. One, la... Isso. Ah, sim, o que vocês estavam vendo outro dia aqui. Isso, que ela dá uma surra de voz no... Não fala isso que o Luke fica bravo. Ninguém dá surra no bônus. Ninguém dá surra de interpretação no bônus. Você também é fã de U2? Assim como o Luke. Luke, que está arrasando os corações aqui no canal. Comenta aí embaixo e vamos continuar. Mano, chroma key isso aí tudo, né? Sim. Mas dá um chroma key diferente. Mas assim, ninguém estava ali na hora. Não. É muita pós-produção. Mas provavelmente na produção é tudo chroma key e o movimento de câmera é muito bem... Nessa parte, a câmera tem que estar nesse ponto, girando assim. Na verdade, é uma junção de várias técnicas. Sim. Exatamente. Então, chroma key, movimento de câmera e a pós-produção para encaixar tudo ali. Aumentar, encaixar os frames e etc. Genial, né, cara? Mano, eu curti pra caralho. A Shakira? Caralho, meu irmão! Muito bom! Muito bom! Vamos esperar sair o making of. Você aí, sabe? Você tem uma ideia de como foi feito isso? Comenta... É verdade, vai ser o making of, provavelmente. Comenta aqui embaixo e nos ajude a interpretar, a entender. Afinal, este canal aqui é de todos nós, amiguinhos. E uma coisa que eu achei massa. Você vê que o cara, ele tá... Aquela questão que a gente fala bem à vontade e tal. Só que você vê que é um jeito diferente, assim. Uma interpretação... Uma atuação diferente, assim, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção também é... Marlon 5, cada vez mais eletrônico, né, cara? Sim. Perdeu aquela pegada de... Nunca teve muita guitarra, né? Mas cada vez menos eles estão usando. Essa gente teve só um violãozinho multi no começo e tal. E tinha muitos elementos do funk também, né? Tinha. Eles estão... Pica-olipo. 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 Quando tinha a guitarra, bem antes. Aí depois que começaram a ficar pop, eu parei de ouvir. Só que os caras estão crescendo ainda até hoje. Tipo, é um dos maiores artistas atualmente, assim. Os caras foram se adaptando de uma maneira muito... Isso é até legal da gente falar. É um Coldplay mesmo. Isso é até legal da gente falar. Faz parte dessa metamorfose artística. Essa metamorfose estilística que acontece com os artistas. Ela precisa acontecer pra que o artista cresça. Muitas vezes o artista tem um estilo que ele é muito regionalizado. Por exemplo, um artista brasileiro. Pra ele galgar uma carreira internacional. Se ele cantar, por exemplo, sertanejo. Vai ser muito difícil. Porque é um estilo que é muito nacional. É muito do Brasil. Então pode ser sertanejo? Pode ser. Só que ele vai ter que colocar elementos do pop. Igual a gente tava falando no card de Matheus e Calão, por exemplo. Que, aliás, tá aqui. Ele vai precisar fazer algumas inserções de timbragem, de estilo, de arranjo, de linguagem, identidade e conceito artístico. Pra que ele consiga ter uma tração a nível internacional. E deixa eu agradecer aos amiguinhos que fizemos 50 mil inscritos! Uhul! Rumo aos 100 mil inscritos! Amigos, precisamos da ajuda de vocês. O que nós faremos quando atingirmos... Já falei, quando fizermos um milhão eu vou tatuar o logo do canal. Não sei se no braço, não sei aonde, mas vou no pescoço. Agora, 100 mil inscritos. O que que faremos? 50k foi o MMResponde. É, a gente falou que a hora que fizesse 50k ia ter um quadro diferente. Ia aparecer o Luke e o Fonza e eles apareceram. Aliás, o card do MMResponde tá aqui. Agora, quando fizermos 100k, qual é o desafio? 100k pode ter premiações no canal. Ah, mas eu queria alguma coisa que envolvesse os inscritos também. Mas o lance da festa eu acho uma boa ideia. Traz uma festa e traz alguns inscritos. Boa, hein? Quantos inscritos a gente traz? Mano, vai ter 100 mil. 50. 50 inscritos? A gente faz um concurso cultural, você manda uma cartinha. Aliás, precisamos fazer caixa postal. Porque a galera tá pedindo pra mandar os recebidos do mês. Ó, nossa, mano. Assim que fizermos uma caixa postal, vai ter o link aqui embaixo pra você mandar aí os presentes para nós, esses queridinhos do Missão Musical. E é isso aí, amiguinho. Nossa, já falei muito. Se inscreve no canal, deixa a sua sugestão aqui de qual o desafio, qual coisa, qual... Seja lá o que for, a gente pode fazer quando chegarmos em 100 mil inscritos. Que, aliás, vai ser muito rápido. Em três meses já teremos batido 100 mil inscritos, segundo as previsões. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem curte música boa, com quem curte Mario 5, com quem curte Mario 6. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu. A J-Lo, quando aparece, rouba a cena. Três palavras pra esse clipe. Galgador. Eu só não entendi por que chama Marron 5, se eles são tudo branco.